Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a preparar um espaguete à carbonara. Essa é uma variação da receita original, porque a receita original leva o pecorino romano, o queijo pecorino romano e a pancheta. Então vamos aos ingredientes. Aqui para esse espaguete eu vou utilizar 200 gramas de macarrão espaguete, sendo que cada 100 gramas rende uma porção. Aí aqui eu tenho 250 gramas de bacon picadinho, aí você pica da maneira como você prefere, aqui eu piquei ele em retângulos. Aí eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado fresco, 3 pequenos dentes de alho moídos, 1 ovo e 2 gemas. Pimenta do reino e sal a gosto, e salsinha também a gosto. Então vamos ao preparo começar fritando o bacon. Aqui na frigideira eu não vou colocar óleo nem nada, é só o bacon mesmo, porque ele vai soltar a própria gordura dele. Enquanto eu estou fritando o bacon em fogo médio, eu já também coloquei o macarrão para cozinhar. E eu estou cozinhando o macarrão somente em água e sal, eu não estou utilizando nem azeite nem óleo, porque eu acho que na hora que a gente for misturar o molho, o molho adere melhor ao macarrão. Então agora aqui ó, chegou ao ponto que o meu bacon ficou douradinho do ponto que eu quero, eu agora vou adicionar os 3 dentes de alho para fritar junto. Agora depois de frito o bacon e o alho também, já dourou, eu vou apagar o fogo e eu vou reservar. Vou deixar aqui e nós vamos fazer o molho agora. Agora para o molho eu vou colocar um ovo inteiro, as duas gemas, pimenta do reino, a gosto, sal a gosto, e vou bater esses ovos. Misturado bem os ovos, eu vou colocar o queijo parmesão, vou misturar bem. Agora eu vou vir com o meu bacon frito, com a gordura e tudo mesmo, tá? Lembrando que nessa receita a gente precisa utilizar o macarrão assim que ele já sair do fogo, porque o molho é cru, então ele vai cozinhar com a quentura do macarrão. Agora depois que eu cozinhei o meu macarrão, eu deixei ele al dente, mas se você gosta de mais o molho, você deixa por mais tempo. Eu vou escorrer ele, assim que ele já sair mesmo, eu tenho que usar ele bem quente. Vou dar uma escorrida e vou despejar no meu olho. Agora eu vou misturar bem. Aí agora eu já fiz a montagem do meu prato, eu salpiquei com um pouco de salsinha e enfeitei com uma folhinha de manjericão. E é isso, é mais uma receita que eu gostaria de ter passado pra vocês, que é um espaguete a carbonara fácil de preparar, porque a gente encontra facilmente os ingredientes que a gente utiliza. e eu espero que vocês gostem, muito obrigada por assistirem e tchau! 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 Tchau!